Não deixe de alimentar Não deixe de alimentar Não deixe de alimentar A alma com o pouco do seu coração A alma com o pouco do seu coração A alma com o pouco do seu coração Não deixe de alimentar Tem tanto tempo pra você tentar Tem tanto tempo quanto tempo tem Tem tanto tempo pra tentar de novo Tem tanto tempo de aproveitar Pra se livrar Da dor de nunca faltar Não deixe de alimentar Não deixe de alimentar Não deixe de alimentar A alma com o pouco do seu coração Não deixe de alimentar Não deixe de alimentar Não deixe de alimentar A alma com o pouco do seu coração A alma com o pouco do seu coração Não deixe de alimentar Não deixe de alimentar A alma com o pouco do seu coração A alma com o pouco do seu coração Não deixe de alimentar Não deixe de alimentar A alma com o pouco do seu coração 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 A alma com o coração A alma com o coração Não deixe de alimentar Não deixe de alimentar Não deixe de alimentar Legenda por Sônia Ruberti